Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Câncer, querido ser sensível, neste momento o universo está sussurrando um lembrete essencial para você. Evite chafurdar na negatividade, no julgamento e na culpa, pois esses estados fecharão o seu chacra cardíaco, dificultando o seu crescimento pessoal. Conecte-se com sua intuição, é aí que reside a orientação interior de que você precisa para superar os desafios. Paciência é fundamental em seus relacionamentos, pois o crescimento e a conexão genuína levam tempo. No ambiente de trabalho, se você se sente desvalorizado, busque inspiração fora das circunstâncias atuais. Concentre sua atenção naquilo que lhe traz alegria e motivação, independentemente da relação com seu trabalho atual. Descanse e cuide de você, o sono e a atenção plena proporcionarão a cura. Afirme o seu bem-estar com palavras poderosas que o impulsionam em direção à abundância. A espiritualidade e a conexão interior oferecem estabilidade em tempos desafiadores, permitindo que você veja a vida de uma perspectiva de totalidade. Confie que mudanças positivas estão a caminho, especialmente em seus relacionamentos. A abertura à orientação interior o levará ao sucesso e à alegria. Concentre-se no que o inspira e mantenha um estado de alta energia para atrair experiências mais enriquecedoras. Por fim, os anjos transmitem uma mensagem de confiança nas ideias que surgem como respostas às suas orações. Mova-se com confiança, sabendo que terá o apoio deles em cada etapa do caminho. Peça e aceite o apoio deles à medida que avança nesta jornada cheia de possibilidades. Deixe a doçura se infiltrar em seu coração e mente esta manhã, querido câncer, enquanto a lua de gêmeos e vênus se alinham. A solidão e o isolamento em casa podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo essas vibrações, por isso não deixe de encontrar momentos de tranquilidade. Estabeleça limites afastando-se de pessoas ou situações que o têm esgotado quando os nodos do destino forem ativados esta tarde, criando novas estruturas que permitem mais paz. Uma energia ansiosa se manifesta esta tarde, quando Netuno fica agitado, embora colocar em dia sua lista de tarefas possa ajudá-lo a combater essas vibrações. Você se sentirá mais centrado esta noite quando a lua entrar em seu signo. Atenção! Seus concorrentes podem tentar sobrecarregar você com planejamento e plotagem adequados. Mas você poderá transformá-los em creme facilmente. E eles não terão outra opção a não ser elogiá-lo por suas conquistas. Conheça seus melhores amigos para injetar um pouco de leveza na situação sombria. Hoje é um dia para descansar sobre os louros, literalmente. Você conquistou muito nos últimos dias. Você ganhou algum tempo livre. Ligue dizendo que está doente e vá ver um filme no meio do dia. Saia para almoçar e peça uma taça do melhor champanhe. Aproveite este dia para refletir sobre suas realizações antes de decidir o próximo projeto. Embora possa ser um dia criativo no nível mental, querido câncer, há alguma inclinação para recorrer a comportamentos confortáveis, em vez de desafiar a si mesmo ou tentar crescer e aprender. Velhos hábitos parecem exercer uma forte influência sobre você agora, e uma boa ação do passado pode beneficiá-lo. Usar seus talentos pode render frutos, mas também pode ser sensato desafiar-se um pouco. Você pode estar seguindo o caminho de menor resistência. Pode ser aconselhável reservar algum tempo ou concentrar-se na visão, em vez de nos detalhes de um plano ou projeto apenas por enquanto. A lua passa o dia em sua 12ª casa e você pode sentir uma forte necessidade de recuar ou retirar-se para descansar e refletir. Felizmente, uma visão alternativa de uma situação pode ser fascinante. Lembre-se, querido câncer, a vida se torna emocionante quando você se desafia, quando se esforça para melhorar e explorar novos caminhos. O autoaperfeiçoamento constante proporciona satisfação e realização. Confie em si mesmo e na orientação que flui das profundezas do seu ser. Continue brilhando! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta do dia, roda da fortuna Hoje, câncer, a energia da roda da fortuna sugere que você está passando por mudanças significativas em sua vida. Pode ser uma sensação de fluxo e mudança, tanto interna quanto externamente. Esse movimento pode ter sido desencadeado por situações inesperadas ou acontecimentos que fogem ao seu controle, mas é fundamental lembrar que a roda sempre gira e traz novas oportunidades. Influência do passado Seis de paus Invertido Olhando para trás, você pode ter enfrentado desafios ou obstáculos recentes que o fizeram se sentir menos triunfante. A carta invertida sugere que você teve que lidar com críticas ou adversidades, mas é essencial não permitir que essas experiências diminuam sua confiança. Lembre-se de que a roda da fortuna está em constante movimento e os tempos difíceis também passarão. Desafios atuais 4 de copas No presente, a energia do 4 de copas indica que você pode estar sentindo falta de entusiasmo ou insatisfação emocional em sua vida. Você pode estar passando por um período em que enfrenta decisões importantes ou reflete sobre as oportunidades que tem. A carta sugere que você esteja aberto a novas possibilidades e não perca de vista as bênçãos ao seu redor. Dica para hoje, as de paus O as de paus exorta você a tomar a iniciativa e agir com determinação. Aproveite as oportunidades que se apresentam hoje e enfrente-as com confiança. A carta sugere que você pode estar à beira de um novo projeto ou aventura, e sua capacidade de tomar decisões ousadas o levará ao sucesso. Mantenha uma atitude positiva e haja com paixão. Perspectivas futuras O mundo Olhando para o futuro, a carta final, o mundo, sugere que você está atingindo um nível de realização e realização. Após mudanças e desafios, você alcançará um estado de equilíbrio e harmonia. Esta carta marca o encerramento de um ciclo e o início de um novo e incentiva você a comemorar suas conquistas e reconhecer seu crescimento pessoal. Mensagem geral Hoje, câncer, você enfrenta mudanças significativas, mas lembre-se que a roda da fortuna sempre traz novas oportunidades. Mesmo que você tenha enfrentado desafios, não deixe que eles afetem sua confiança. Seja receptivo a novas possibilidades, tome iniciativa com determinação e mantenha uma perspectiva positiva. A medida que você progride, você se aproxima de um período de conquistas e realização. Comemore seus sucessos e continue crescendo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de novembro são 12, 45, 7, 51, 8, 9. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esteja aberto sobre o que está em sua mente, câncer. Pode haver uma chance de limpar o ar em sua vida profissional quando a lua em gêmeos forma quadratura com o Netuno retrógrado em peixes e se opõe a Mercúrio em Sagitário. A energia cósmica é perfeita para ser honesto sobre o que você precisa em sua vida profissional. Depois de considerar tudo o que aconteceu, você pode estar pronto para transmitir sua opinião. Não tenha medo de informar seus colegas de trabalho, clientes ou supervisores sobre sua posição se for o momento certo para estar aberto. Este é o momento de planejamento, orçamento e criatividade na hora de administrar suas finanças. Tempos emocionantes estão por vir, então planeje e prepare-se hoje, ouvindo a sabedoria da sua intuição. Ele irá guiá-lo exatamente onde você precisa estar. Quanto mais você se interioriza, mais você é capaz de compreender as mensagens que o universo tem para você neste momento. Concentre-se e não deixe que as distrações atrapalhem. Há grandes mudanças a caminho e agora é o momento de preparação. Amor diário Mantenha os olhos voltados para o céu, câncer. A lua cheia em sua 12ª casa solar chegou ontem e ecoa agora, encorajando você a ouvir seus sonhos, seu subconsciente e sua intuição. Eles estão fazendo revelações vívidas e pronunciadas sobre sua vida pessoal e romântica. Alguns de vocês podem escolher a privacidade e o descanso neste momento, o que é um uso magnífico desta energia. Isso ajudará a refletir sobre como você construiu sua vida amorosa no passado e como isso o levou a estar onde está agora. Esta alunação também pode ajudá-lo a liderar qualquer coisa, concentrar-se na cura, limpar-se ou limpar sua aura. Seus sonhos ecoarão como um trovão. A lua está em gêmeos e na sua 12ª casa hoje, porém também está em trígono com Plutão na sua 7ª casa de parceria. Esta configuração planetária enfatiza a importância de vivenciar a reciprocidade em suas parcerias íntimas, a fim de sentir que há um forte aspecto de amizade presente nelas. Hoje seria um ótimo momento para garantir que você tenha um equilíbrio entre cuidar de suas necessidades e ao mesmo tempo não negligenciar as de seu parceiro. É fácil para você chamar sua atenção e focar em outra pessoa além de você? Esta seria uma boa questão para refletir hoje. No trabalho Você está economizando para gastar em algum projeto favorito e finalmente chegou a hora de realmente colocar seu plano em ação. Quando for comprar o objeto, você vai se sentir tentado por coisas maiores e mais sofisticadas, mas com certeza deve ficar dentro do seu orçamento. As despesas são inevitáveis hoje, mas tente evitar gastos excessivos com coisas que você não precisa. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em gêmeos e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. A lua também está em trígono com Plutão em sua 7ª casa, o que enfatiza a importância de sentir que aqueles com quem você tem parceria comercial estão trabalhando para os mesmos objetivos que você. Saúde Manter uma atitude positiva ajudará seu corpo e alma a lidar com muito estresse. Para descansar você precisa voltar ao seu regime que foi ignorado por algum tempo. Você pode entrar em uma rotina de exercícios. Você pode desenvolver dor nos joelhos. Seja regular com seus exercícios. Ele desaparecerá em alguns dias. Você se sente atraído pelos aspectos místicos da vida hoje, câncer. Você pode querer explorar assuntos metafísicos, como tarô, astrologia e cura com cristais. Siga sua intuição e participe de atividades que o aproximem da energia do universo. Labradorita é um cristal criativo e intuitivo que conectará você ao seu eu superior hoje. Coloque Labradorita perto de seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar a fluir pensamentos e ideias inspirados. A sílica é necessária para o corpo porque mantém as gengivas, a pele e o cabelo saudáveis. Inclua saladas cruas, pimentões verdes e morangos em sua dieta para garantir que você esteja ingerindo sílica suficiente. Família e amigos Se você não tomar cuidado, mal entendidos e intervenções de terceiros podem criar sérias convulsões em sua vida amorosa. Você deve aprender a confiar tanto em seus próprios sentimentos quanto nos de seu parceiro. Dê mais ênfase ao que você sente do que ao que os outros lhe dizem. Você também deve confiar em seu parceiro sobre os assuntos profissionais que o incomodam. Este é um dia realmente fabuloso para sair e se divertir com alguém especial, câncer, então não desperdice esta linda oportunidade. A lua intuitiva está se movendo através do sensual gêmeos e de sua 12ª casa de esperanças e sonhos, enchendo você por dentro com uma centelha brilhante que os outros não podem deixar de notar. Geralmente, este é sempre um momento agradável, mas hoje é ainda mais especial graças ao fato de que o aluno alcançará o sonhador Netuno em peixes e sua 9ª casa de aventura e expansão, bem como o poderoso jogador Plutão em Capricórnio e sua 7ª casa de parcerias românticas. Todos esses ângulos são muito positivos, então, se você se dedicar a isso, não há razão para não encontrar maneiras de se divertir. Compatibilidade No trabalho Sagitário Apaixonado Libra Consorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Mobno Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!